O número de mortos no Rio Grande do Sul subiu para 155. Segundo o último balanço divulgado hoje pelo governo estadual, 89 pessoas continuam desaparecidas. 806 moradores ficaram feridos. Mais de 90% das cidades, eu disse mais de 90% das cidades do estado, foram afetadas pelas enchentes e 540 mil pessoas estão desalojadas. O governo também informou que continua monitorando a situação das barragens em todo o estado. A única em nível de emergência, ou seja, com risco de ruptura iminente, é a barragem do Salto, em São Francisco de Paula. E quem chega para falar mais sobre a situação no Rio Grande do Sul é o secretário de Desenvolvimento Social do estado, Beto Fantinel, que inclusive está em Santa Maria. Beto, boa tarde, muito obrigada por estar com a gente. A gente acompanha a sua correria e o trabalho não para, você circula em todas as regiões afetadas. Gostaria de, primeiro, te agradecer sempre por estar com a gente aqui e também gostaria de saber qual a situação de hoje, para a gente atualizar realmente, quais cidades precisam de ajuda e que ajuda é essa? Kelly, boa tarde. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, todos os telespectadores. Na verdade, a gente ainda continua precisando muito da solidariedade dos brasileiros e das brasileiras. Nós vivemos ainda estágios diferentes em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Estou na região central do Rio Grande do Sul, agora, nesse momento, aqui na Defesa Civil de Santa Maria, na central de recebimentos de donativos. Mas a gente tem aqui uma questão já de restabelecimento, um apoio humanitário, já porque aqui as águas baixaram. ao mesmo tempo que a gente vive uma situação ainda de águas que alagam a nossa região metropolitana e ainda subida de nível de água lá na zona sul. E todas as consequências que tem do pós-baixa de águas no Vale do Taquari. São várias regiões do Rio Grande do Sul atingidas nesse momento que precisam muito do apoio e da solidariedade dos brasileiros. A gente tem recebido muito apoio, nós recebemos, nesse momento, a gente tem um estoque significativo de água potável, de doação de água. A gente tem solicitado o apoio das pessoas no sentido da doação de cestas básicas, de kits de alimentação, que é mais ágil, manuseio dessa alimentação para entrega para a comunidade. As pessoas nos encaminham, a gente tem recebido doações de parceiros, mas muitas doações que nos atendem, é muito importante, mas nós precisamos montar os kits. Isso mobiliza uma série de voluntários, de pessoas, de equipes, para a montagem desses kits. Então, aquelas pessoas que querem doar e podem doar, se puderem doar uma cesta básica, um kit de higiene pessoal, isso tudo a gente precisa. Kit de limpeza, para as pessoas limparem as suas residências. Hoje de manhã, você tem residências que têm metro de lonto dentro das suas residências. Então, a gente precisa ainda muito da solidariedade, da doação, do apoio do voluntariado. Nós temos, neste momento, que é 873 abrigos no Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul, agora, iniciou um repasse de recursos para os municípios que têm abrigos, para qualificar os abrigos. A gente tem recebido da parceria de entidades privadas e da sociedade doações de kit de cozinha, de máquinas de lavar. A gente está estruturando melhor os equipamentos dos abrigos coletivos para que as pessoas estejam em locais com dignidade, para que elas possam permanecer nesses espaços. Muitas comunidades ainda estão embaixo da água e as pessoas precisam permanecer nesses espaços. A gente quer que elas desejam que elas tenham dignidade nesses espaços. Esse é um esforço que o governo tem feito, em consonância com os municípios, os municípios que têm a gestão dos abrigos. Mas a gente tem repassado recursos, a gente tem dialogado com os municípios. Lançamos, além do BI, que informa o número de municípios com abrigos, com os endereços dos abrigos, com a quantitativa dos abrigos, e a quantitativa de pessoas abrigadas, lançamos também o BI do Censo dos Abrigos. A gente conhece quantas crianças têm nos abrigos, quantos idosos estão naquele abrigo, se tem indígenas, quilombolas, se tem migrantes, para que nós possamos tratar melhor as informações. Temos aí referências sobre a questão das seguranças, da saúde. Então, a gente informa também as outras secretarias de Estado quais são as demandas de cada um dos abrigos. Estamos avançando também na questão da comunicação desses abrigos, instalando Wi-Fi nesses abrigos, para que a gente tenha as condições de dignidade, que as pessoas possam estabelecer comunicação, possam se alimentar, possam ter dignidade dentro desses espaços. E a gente apela, Kelly, que ainda choque no Prando Sul. Estou aqui na região central do Rio Grande, estive na quarta colônia de migração italiana para amanhã, visitando, ontem também visitei alguns municípios, e ainda existe chuva, tem chuva, que previsão de mais precipitação na próxima semana, chegando até 200 milímetros em alguns locais, e nós temos os terrenos encharcados. Então, isso provoca deslizamento nas costas, aumento, faz o aumento dos níveis dos nossos rios, isso tudo impacta na comunidade, na vida da comunidade, e no restabelecimento também da vida da comunidade. Pois é, e com esse cenário todo, não é, Beto? A gente pode dizer que essas pessoas que estão em abrigos devem continuar nessa situação por um longo tempo. Por isso que é importante, realmente, a gente continuar sensibilizando o Brasil para o apoio ao Rio Grande do Sul, porque, como você mencionou, é preciso, sim, de cestas básicas, mas é preciso ter uma estrutura para manter essas pessoas que estão fora de casa e também aquelas que estão desalojadas e que estão em casas de amigos e de parentes. A gente precisa que a cesta básica possa apoiar as famílias que estão recebendo outras famílias. Nós estamos trabalhando, Kélio, o governo do estado, com várias frentes, com aluguel social, agora estamos estabelecendo o aluguel solidário. Estamos pagando, pagamos nesta semana, a Secretaria de Desenvolvimento Social, pagou 7.800 famílias, o programa Volta por Cima, que é um depósito de 2.500 reais, no cartão cidadão que os gaúchos têm, onde eles recebem parte do CIS, as pessoas em vulnerabilidade social. Nós pagamos 2.500 reais para as pessoas na quantidade de pobreza e extrema pobreza e foram desalojados, desabrigados. Na próxima semana, vamos pagar mais de 40 mil famílias. A gente fez, pela primeira vez, a gente conseguiu fazer um reporte das áreas de inundação, cruzamos o nosso cadastro único e conseguimos produzir a informação que nós temos aproximadamente 40 mil famílias em áreas alagadas, na condição de pobreza e pobreza extrema. Nós estamos precisando de mais de 100 milhões de reais nos cartões dessas pessoas, 2.500 reais para cada família, para que essas pessoas possam ter um pouco também uma renda para se ressabelecer, para ter dignidade, para poder dar a volta para o filho. E também o PIC, que é o que a gente falou, pediu a doação e a gente continuou pedindo a doação, nós começamos a distribuir esse valor, 2.000 reais por família, para as famílias na condição de baixa renda, que tem renda entre 208 reais a meio salário mínimo, com o máximo de renda familiar de 3 salários mínimos. Então, a gente está passando 2.000 reais por família, neste primeiro para as famílias dos municípios em calamidade pública, que é onde existem situações mais agravadas, são aproximadamente 60 municípios nessas condições. E somando esforço com outros apoios que a gente vem desenhando, a gente quer cuidar da nossa população, dar condição para que essas pessoas possam estar em locais mais adequados, para que, desta forma, a gente possa retomar a vida do Rio Grande. O Rio Grande do Sul vai passar por um período significativo para conseguir fazer o restabelecimento, para ter um clima de retomada, de normalidade. Como a gente pode ver nas imagens, a gente tem bairros na região metropolitana, como Maitá, Sarandim, Porto Alegre, com o Matias Velho em Canoas e outros bairros, ainda totalmente alagados. E essas pessoas têm pouca perspectiva, não sabem quando vão poder retornar para as suas casas. E muitas dessas pessoas, como o passar dos dias, têm mais condição que as suas casas estarão condenadas também da possibilidade de retornar em condição de habitabilidade. Por isso que a gente também apela para a solidariedade da sociedade brasileira, para que continue apoiando a nossa comunidade e nós, aqui, no governo do Estado, estamos empreendendo todos os esforços. O governo todo está voltado para atender esse desastre. A gente tem, neste momento, 461 municípios gaúchos, eu vi que fosse mencionado no início da sua apresentação. Mais de 90% dos municípios solicitaram emergência ou calamidade pública. É, de fato, a tragédia com maior extensão territorial da história do Brasil que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Roberto, eu vou até aproveitar e colocar na tela aqui o número do PIX, do governo. É o PIX oficial. Então, você que pode ajudar com qualquer quantia, anote aí, é o 92 958 800 barra 1000 ao contrário 38. Está aí na tela para você conferir. Eu vou repetir, 92 958 800 barra 1000 ao contrário, traço 38. Beto, hoje, um pouco mais cedo, eu entrevistei uma voluntária em Passo Fundo, e ela disse o seguinte, que eles estavam fazendo toda uma logística para ajudar as cidades que estão em situação bem complicada. E ela me deu uma informação interessante, por exemplo, que são coisas que a gente, às vezes, não analisa em relação à limpeza. Ela fala, olha, a gente recebe aquele rodo, por exemplo, comum de casa, mas tem tanta lama que às vezes a gente não consegue usar, aquilo não funciona. Então, eles estão fazendo até parcerias com empresas para ver se consegue um rodo maior, um rodo mais forte. Existe esse tipo de problema também em relação à limpeza nesse momento, né? Sem dúvida. A gente tem residências que fazem a limpeza interna das suas residências, como o MAPA. Eu visitei hoje pela manhã uma residência na comunidade de Agudo, onde tem um metro de lodo dentro de casa. O rodo apenas não consegue fazer a limpeza dessa situação, precisa de um par, precisa de um carrinho para transportar esse lodo, precisa de um lava-jato para voltar às condições. De fato, a gente tem as necessidades, elas são muitas. Em algumas regiões, a gente vive em momentos diferentes, em algumas regiões a gente precisa do material de limpeza, o rodo, a par para auxiliar na retirada do lodo. O lava-jato, já teve doações de lava-jato, então é um equipamento importante para a comunidade fazer a limpeza. São todas questões essenciais para que a gente possa restabelecer a vida da comunidade, dar condições às comunidades de retornarem às suas residências. Sem limpar as suas residências, não tem como retornar para a sua residência. Pois é, e nesse sentido o desafio se torna ainda maior, porque voltar para a área de risco é uma situação complicadíssima. Então imagina realmente a dimensão dos desafios. Primeiro, assistencial agora para garantir a alimentação e a dignidade das pessoas, mas depois ter muito trabalho pela frente. Nesse sentido, Beto, você acha que toda essa tragédia que tanto sensibiliza todos nós, o Brasil todo, todos nós somos Rio Grande do Sul, pode servir como uma espécie de lição para a gente mudar algumas práticas, para a gente realmente valorizar medidas como, por exemplo, drenagem eficiente das cidades? Acredito que nós estamos vivendo um momento onde essa pauta vai ser o centro do debate da evolução dos governos. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, não teremos como discutir, nem nesse próximo processo eleitoral que se avizinha, a eleição municipal, sem discutir as questões relacionadas à segurança das inundações, as questões hídricas de drenagem, de escoação de água, porque isso vem para o centro do debate e da vida da sociedade. Eu tenho visitado os prefeitos, as gestões municipais, muito preocupados com essa situação, prefeitos que discutem a possibilidade, onde visitar a comunidade de Rechim Gaceca, que o prefeito tem reunido na comunidade, pessoas com conhecimento, com engenharia, pessoas que estudam as questões relacionadas à drenagem. O prefeito me diz que vai tentar fazer uma discussão com a comunidade para implantar a ideia de uma cidade esponja, para que tenha capacidade de absorver as altas das águas e que não afete a vida da comunidade, ataque a comunidade com tanta agressividade como a gente viu nesse evento climático. Acredito, sim, que esse é um debate imprescindível a partir desse momento, até porque a gente tem ouvido recorrentemente de cientistas que nós vamos passar a conviver com esse tipo de evento climático no Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um debate fundamental, porque não existe resiliência ou dignidade para uma família que enfrenta em menos de um ano três enchentes, três cheias na sua casa. Imagina alguém perder três vezes os seus móveis, as condições de dignidade da sua residência. Não existe tempo, a gente consegue fazer com que essa pessoa seja resiliente, a gente não consegue entregar dignidade para essa pessoa. Então, o governador Eduardo Leite tem encaminhado ações para que a gente possa efetivamente repensar ações do Estado, indicativos de onde pode ser feito obras públicas e incentivo para que a gente possa retirar essas comunidades nas margens de áreas de inundação para que, dessa forma, a gente tenha mais segurança e que enfrente esse tema de forma adequada e não paliativa e recorrente. Exatamente, até porque você correr atrás do prejuízo é muito mais caro do que prevenir. Então, que toda a classe política nacional realmente dê ouvidos à ciência, aos pesquisadores, para que a gente tome medidas por todo o Brasil. A gente sabe que os efeitos climáticos já chegaram e é preciso enfrentar de nova maneira. Muito obrigada, Beto, pela sua disponibilidade, por trazer aqui as informações em tempo real para a gente. Nós sabemos de como está aí a correria, mas ter você com a gente é muito importante. Mais uma vez, obrigada, um bom domingo e seguimos todos pelo Rio Grande do Sul. Obrigado, Kelly, pela oportunidade. Nos próximos dias a gente deve ter novidades, a gente está estruturando a implantação de minicidades, espaços onde a gente vai tentar adequar uma melhor dignidade à vida das pessoas. A gente volta a falar sobre isso nos próximos dias. Estamos estruturando uma série de políticas públicas para poder atender com dignidade a sociedade gaúcha. Sobre a liderança do governador Eduardo Leite e do nosso vice-governador Gabriel Sousa, remodelamos a estrutura do Estado também para o enfrentamento deste momento, mas também para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, tem uma série de medidas para apoiar os gaúchos a retomarem as suas vidas e retomarem o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Kelly, mais uma vez pela oportunidade de conversar com a sociedade brasileira. Obrigada mais uma vez, Beto. Bom domingo.